Coladinho, coladinho, bora No escuro da minha vida você foi meu sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou é porque Você chegou e arrumou a bagunça e o caos Hum, o meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas A minha sorte de passada de pessoa Tantas noites que eu passei lutando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou teu coração No escuro da minha vida você foi meu sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou é porque Você chegou e arrumou a bagunça e o caos Hum, o meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas A minha sorte de passada de pessoa Tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas A minha sorte de passada de pessoa Tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou teu coração Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou teu coração 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 E aí